Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exercício de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de diferença de potencial. A questão diz assim. Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com uma nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tenha carga negativa. Então, ela exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira carregadas também negativamente. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre essas partículas de poeira. Suponha que a 2 km da superfície da Lua, a atração gravitacional equilibre exatamente a repulsão elétrica, de tal forma que as partículas de poeira flutuem. Se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km da superfície da Lua, o que vai acontecer? Veja bem, se essas partículas de poeira vai estar flutuando, ou seja, parada, em função do seu repelimento pela superfície da Lua, que também tem a mesma carga, então o campo é de repulsão, a gente poderia dizer que essas partículas de carga negativa vão sofrer uma força de repulsão, que eu vou chamar de força elétrica de repulsão, certo? Porém, ela também vai estar na presença do campo gravitacional da Lua, então ela vai ter o peso. Como elas vão estar flutuando, ou seja, parada, em equilíbrio, eu posso dizer que a força elétrica vai ser igual ao peso, ou seja, a resultante das forças que atuam nessas partículas vai ser nula. Então, o que ele está dizendo nas alternativas? A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, verdadeiro, mas apenas se a poeira perdesse a carga. Não, ela vai continuar carregada do mesmo jeito, então essa aqui está errada. A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, verdadeiro, e as partículas de poeira também flutuariam. Ó a resposta na letra B. A letra C fala, A gravidade ainda equilibraria a força eletrostática, verdadeiro, mas apenas se a poeira perdesse, ela não vai perder. Se ela perder, aí desequilibra. Letra D. A gravidade seria maior. Não, gravidade é uma força constante, né? A gravidade seria menor também. Não, a gente teria essa aqui errada também. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.